E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Daí que nasce uma ideia de negócio, ou seja, vem da tua proposta de solução pra um problema que você encontrou. E sempre é assim, ah Davi, mas velho, e os negócios inovadores, tipo Elon Musk, eles resolvem um problema de quem? Tem aí um outro nível de business, são pessoas que criam problemas. São problemas que a sociedade ainda nem sabe que tem. Só que dá muito mais trabalho pra você levar a consciência das pessoas. Só que esses caras viveram uma jornada de preparação antes, que trouxeram pra eles justamente essa bagagem, essa experiência, essa maturidade pra que agora, e a autoridade, pra que agora ele pudesse executar esse plano dourado dele, esse big sonho dele, esse big dream dele. Tem uma parada que eu amo falar, cara, que eu amo mesmo e que, bicho, quando eu conseguir entender, quando essa parada entrou na minha cabeça, fez tipo, puta que pariu, é isso. A gente fala muito de propósito o tempo inteiro, propósito, 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 paixão, paixão, paixão. As pessoas acham que elas só devem na vida fazer o que gostam, só que não é assim. Pra você em algum momento poder fazer de fato o que você gosta de fazer, você vai ter que se fuder, fazer várias coisas que você não gosta de fazer. Eu vi uma entrevista do Elon Musk, onde ele falou o seguinte, meu sonho sempre foi povoar a Marte. Eu falei, caralho, que top. E aí ele continuou. Ele falou, mas que eu pudesse, para que eu pudesse algum dia, de fato, ter a possibilidade de realização do meu sonho, eu vivi uma jornada de preparação. Então eu criei vários negócios antes, que foram a pavimentação da minha jornada, foi tipo a construção da ponte. Porque imagina se um louco, maconheiro, do nada, chega, olha pra você e fala assim, caralho, eu quero povoar a Marte. Nego, olha mais e fala, deixa de viagem, mano. Chegou o monarque falando isso. Chegou o monarque, no mínimo, chegou o monarque. E não é assim. Ele viveu uma jornada onde ele fez coisas que não tinham a ver com o sonho dele, não tinham a ver com a vontade verdadeira dele, pra que ele se preparasse, ganhasse grana, liberdade financeira, pra que em algum momento ele, de fato, conseguisse tirar do bolso aquela ideia dourada dele e materializasse o sonho dele em uma empresa. Só que pra ele fazer isso, ele precisou de quê? De grana no bolso. Porque ninguém vive de sonho. Sonho não dá grana pra ninguém. O que dá grana pra alguém é empresa. O que dá grana pra alguém é criar negócios. E quando você tem uma necessidade financeira na tua cara, uma necessidade financeira na tua frente, você não consegue tomar as melhores decisões, certo? Você não consegue tomar as melhores decisões, porque você sempre vai tomar as decisões pautadas em o que é que vai te trazer retorno imediato. O que é que vai te trazer essa grana agora imediatamente. E o game dessa jornada de você primeiro aproveitar oportunidades, encontrar problemas e você viver esse trampo de você fazer coisas que você não gosta de fazer, em algum momento ele vai te possibilitar a possibilidade de você fazer alguma coisa sem você olhar pra grana financeira que aquele negócio vai te dar. E existe uma frase que as pessoas falam que eu concordo demais, que é assim, essa é a minha filosofia de vida. Eu tô falando pra vocês empolgados porque é assim que eu vivo. Quando você para de focar na grana, parece que a grana vem correndo atrás de você. Quando você para de olhar pra quantidade de dinheiro que aquilo ali pode trazer e você passa a focar na quantidade de valor que aquilo ali pode gerar pra sociedade, pra gerar pras pessoas, parece que a grana vem correndo atrás de você e foi isso que eu vivi. Depois que eu vendi a minha empresa com 18 anos de idade, por mais que o valor no mundo de startups não seja tão grande assim, foi 600 mil reais, me deu o sentimento de liberdade financeira. Esse sentimento que eu entendi, caramba, agora eu posso tomar decisões melhores. E qual foi a decisão que eu tomei? De focar em construir um negócio que de fato tivesse a ver com o meu verdadeiro sonho, que é impactar e transformar a vida dos jovens. Então criei a Jovens Protagonistas, que é a empresa que eu tô tocando hoje. E é foda porque vai ter gente que vai ver e falar ah, mas ele usou o exemplo do Elon Musk, ah, mas o Davi, o pai dele já é isso, é aquilo. Só que não. No nosso negócio é a mesma coisa, se aplicou do mesmo jeito. O brasileiro não investe, só 1% da população investe. Mais de 60% do Brasil tem endividado, essas são as dores. E na hora de criar o canal, a gente não pegou e pulou do penhasco. A gente tinha o nosso trampo na KPMG, criamos o canal juntos. Beleza, eu gravo o Murilo, o Murilo fala, fechou, vamos trabalhar. Trabalhando das 8 às 10 todo dia lá na KPMG, mas o canal rolando, gravando de sábado, postando na hora do almoço, na ida, na volta, depois de terminar o expediente. Usando a internet do trampo. Usando a internet do trampo pra subir vídeo. Ah, você vai ser assim. Tá bem, vai, vai, vai. Muitas vezes, muitas vezes. Porque essa é a condição, você testa, você vê se funciona, você vê se resolve o problema de alguém. E depois de seis meses, começou a gerar uma renda maior do que na KPMG. E a gente pediu as contas e focou no projeto. Então, empreender também não é dar um tiro no escuro. Mas é começar com pouco, errar com pouco, igual você falou. Que aí, se você errar com pouco, você não te tira do game. Agora, se você quiser começar com tudo e errar, aí você pode quebrar. Aí você vai se fuder. Aí você vai se fuder. Agora, a gente não, a gente não começou. Vamos começar o canal, compra a câmera de 20 mil, a iluminação tá lá. Não, celularzinho, lanterninha. Senta aí em qualquer cadeira. Vamos lá na laje gravar com o cachorro. Acabou, é isso. É começar com pouco e acertar. A gente chama isso de teoria das duas canoas. É você manter o pé em uma e o pé na outra. Exato. Quando você estiver indo mais rápido, aí você larga o outro pra focar nisso. O ponto aqui é deixar claro pra galera que tem que começar com as ferramentas que estão disponíveis. O que você falou, pô, tem gente que espera começar o seu primeiro negócio, o seu primeiro empreendimento, com as melhores ferramentas, que muitas vezes essa pessoa nem tem acesso. E também o tamanho da empresa, naquele momento, não precisa daquelas ferramentas, né? Porque no início não tem essa necessidade. Mas o ponto principal é que as pessoas acreditam que precisa começar no topo, né? Só que esquece que ali no início, né? Os primeiros degraus da vida do empreendedorismo como um todo, é um passo de cada vez, tá ligado? Quando a gente começou, que nem o Vinícius falou, mano, a gente não tinha a melhor câmera, a minha comunicação não era a melhor possível naquele momento. Isso vai evoluindo conforme a gente tem a constância de criar conteúdo, de edição, de trocar ideia com o pessoal, sentir principalmente uma dor específica, né? Como o Vinícius falou, pô, mais de 60% da população está endividada, mas também tem outra parte da população que não está, mas não sabe investir, né? É uma dor específica, mas ainda assim dentro do mundo do mercado financeiro. E a partir do momento que a gente vai entendendo essas dores, nós começamos a criar conteúdo específico pra essas dores. e foi melhorando no processo. Demais. O foda, cara, é que não é o que você fala, é quem fala, né? Então, eu estou falando um monte de coisa bacana, acredito que seja bacana pras pessoas, mas se tivesse sendo você falando as mesmas coisas, talvez as pessoas iam sacar muito mais, iam parar pra escutar muito mais, porque elas olham pra mim e falam assim, ah, velho, mas pra você é muito fácil, eu não vou te escutar. Eu vou escutar quem veio de baixo, eu não estou dizendo, força, guerreiro, porra, pra mim foi difícil pra caralho, não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. E o jogo da coisa, velho, é que a realidade é que o mundo é injusto, né, velho? Sim. Eu postei fonte sobre isso hoje, o mundo é injusto, as circunstâncias, as oportunidades estão longe de ser as mesmas pra todo mundo. E nem sei se deveria ser, mas eu acho que deveria ter oportunidades mínimas pra qualquer pessoa queira colocar o mérito pra jogo, conseguir subir de vida, conseguir transcender aquele espaço social que ela está ocupando naquele momento. E pra isso a gente precisa da democratização do acesso ao conhecimento, que é um trabalho fantástico que vocês estão fazendo, da desburocratização, da facilitação fiscal, pra que pessoas que de fato queiram trabalhar, queiram fazer acontecer, elas tenham condições mínimas pra conseguir subir, pra conseguir sair daquele espaço que hoje não é o que existe, não é o que está acontecendo. Então a educação básica tem que ser de qualidade no nosso país, saúde e segurança tem que ser de qualidade, e é isso que eu acredito, é um trabalho constante e contínuo pra gente conseguir ter uma distribuição de oportunidades.